Alguém chama o Samuari, que ela não tá bem aí Alguém chama, chama 192 Alguém chama o bombeiro, aí, pra apagar o fogo, aí Alguém chama o bombeiro, 193 Tu me responde, tu vai me enterrar na aria, ou vai me atolar Tu me responde, tu vai me enterrar na aria, ou vai me atolar